Polvisão 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 Som 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 Trabalhos 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 Export 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 Fegão 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 Apartamento 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 Poucos 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 Placa 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 Conduzir 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 Antes 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 Televisão Televisão Som Som Com Trabalhos Trabalhos Exporte Exporte Fogão 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 Apartamento Apartamento Poucos Poucos Placa 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 Conduzir Conduzir Antes Antes Poucos Snorita 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 Cor 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 Semana 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 Frente 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 Esvaziar 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 Ovelha 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 Vermelho 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 Manteiga 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 Tempo 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 Preencher 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 Senhorita 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 Cor Cor Semana 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 Frente 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 Esvaziar 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 Ovelha 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 Preencher Preencher Sim 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 Médico 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 Terminar 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 Esperar 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 Encontrar 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 Giz 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 Cozinhar 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 Proximo 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 Próximo, desperdício, 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 trazer, trazer. Trazer, trazer, sim, sim, médico, médico, terminar, terminar, terminar. Esperar, esperar, encontrar, encontrar. Esperar, giz, giz, cozinhar, cozinhar. Próximo, próximo, desperdício, desperdício, trazer, trazer. Colocar, 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 colocar. Leste, 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 leve, leve, leve. Estrela, estrela, estrela. Metade, 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 metade. Por aí, por aí, por aí, por aí. Pais. 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 Leite. Leite. Colocar. Colocar. Leste. Leste. Leve. Leve. Estrela. Estrela. Metade. Metade. Por aí. Por aí. Peixe. Peixe. Como. Como. Porco. Porco. Leite. Leite. Rompas. 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 Pescoço. 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 Plantar. 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 Puxar. 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 Luta. Luta 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 Selva 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 Casa 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 Verde 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 Garrafa 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 Amanhã 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 Rompas Rompas Pescoço 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 Plantar Plantar Puxar 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 Luta 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 Selva Selva Casa Casa Verde Verde Garrafa Garrafa Amanhã Amanhã Sentar 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 Cão 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 Régua 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 Pugás 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 Página 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 Toque 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 Amarelo 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 Pugás Amarelo 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 Par Par Filha 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 Sentar Sentar Cão Cão Régua Régua Pugas 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 Página Página Toque Toque Amarelo Amarelo Empurrar 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 Par Par Filha Filha Errado 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 Ponte 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 Em linha rita. Norte. 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 Precisar. 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 Como. 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 Ceia. 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 Impressão. 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 Caminhar. 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 Biblioteca. 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 Errado. Errado. Ponte. Ponte. Em linha rita. Em linha rita. Norte. Norte. Precisar. Precisar. Como. Como. Ceia. Ceia. Impressão. 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 Caminhar. Caminhar. Biblioteca. 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 Naquela. 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 Borda. 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 Socorro. 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 Vegetal. 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 Filho. 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 Prática. 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 Chapéu. 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 Pedra. 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 introduzir 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente naquela naquela borda borda socorro socorro vegetal vegetal filho filho prática prática chapéu chapéu pedra pedra introduzir introduzir o suficiente o suficiente o suficiente supermercado 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 Eu 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 Uralha 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 Perdão 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 Aniversário 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 Inverno 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 Casar 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 Amiga 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 O O O O Supermercado Supermercado Mercado Ele 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 Uralha 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 Perdão Perdão Aniversário 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 Amiga. Laranja. Laranja. Ou. Ou. Lembrar. 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 Calendário. 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 Cortar. 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 Portão. 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 Polícia. 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 Mundo. 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 Ligaz. 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 Largo. 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 Leva. 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 Curso. 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 Lembrar. Lembrar. Calendário. 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 Curtar. Curtar. Portão. Portão. Polícia. Polícia. Mundo. Mundo. Ligaz. Ligaz. Largo. 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 Leva. Leva. Curso. Curso. Miriam. Rix eve. Curso. Rix. Milão. 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 Milhão Ampla 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 Velho 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 Estranho 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 Tia 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 Dominária 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 Você 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 Terra 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 Senhora 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 Recioso Recioso Milhão Milhão Ampla Ampla Velho Velho Estranho Estranho Tia Tia Dominária Luminária Você Você Terra Terra Senhora 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 Guerra 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 Fique 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 Bestão 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 Pausa 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 Violino 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 Pintura 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 Interruptor 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 Segue 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 Discar 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 Nariz 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 Guerra Guerra Fique Fique Bastão Bastão Pausa Pausa Violino Violino Pintura Pintura Interruptor Interruptor Segue Segue Discar 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 Nariz Nariz Espaço 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 Quente 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 Cozinha 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 TIGELA GALINHA GALINHA PLA 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 MENTIRA 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 LAVO 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 TCHAU 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 QUENTE COZINHA 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 PEBEL 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 TIGELA 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 GALINHA GALINHA TCHAU MENTIRA frontline LAAVO Mentira. Mentira. Lavo. Lavo. Tchau. Tchau. Mosca. 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 Dia. 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 Canhão. Caminhão. 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 Ponte. 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 Sopa Estude 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 Manter 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 Aprender 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 Leão 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 Mosca Mosca Dia Via Caminhão Caminhão Ponto 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 Quieto Quieto Sopa 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 Estude Estude Manter Manter Aprender 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 Leão 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 Sempre Sempre Canto 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 Presente Pontapé Consertar 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 Tamanho 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 Escova 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 Círculo 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 Brinquedo 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Sempre Sempre Canto Canto Presente Presente Pontapé 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 Consertar Consertar Tamanho 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 Escova Escova Círculo 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 Brinquedo 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 Por sorte Por sorte Por sorte Tipo 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 círculo flashing Finn Passe Nerv Nerv Neve Cortina 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 Navio 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 Temporada 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes 2 vezes Giste sera Giste sera Giz de cera Giz de cera Aldeia 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 Luva 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 Tipo Tipo Tocar Tocar Neve Cortina Cortina Navio Navio Temporada 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 Duas Vezes Duas Vezes Giz de cera Giz de cera Giz de cera Aldeia Aldeia Luva 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 Criança 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 Trabalho 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 Chegar 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 Alunce 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 Doce 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 Cadeira 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 Estar 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 Dedo 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 Prata 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 Vento 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 Criança Criança Trabalho 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 Chegar Chegar Doce Alguns Alguns Doce 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 Cadeira 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 Estar Estar Folha 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 Mueva 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 Cama 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 Encontro 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 Olho 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 Aluna 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 Cobertura 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 Fazenda 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 Para 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 Folha 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 Mueva Mueva Cama 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 Retorna 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 Encontro Encontro Olho 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 Fazenda Para Para Até 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 Rosa 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 Endereço 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 Fora 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Muito de Somente 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 Rio 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 Queijo 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 Relógio 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 Vem 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 Até Até Rosa Rosa Endereço Endereço Fora Fora Muito de Muito de Somente Somente Rio Rio Queijo Queijo Relógio Relógio Vem Vem Arroz Erros 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 Escritório 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 Folha 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 Com fome Folha 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 Porquê? Porquê? Queimar 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 Falar 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 Baixo 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 Perto 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 Aguarde 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 Arroz Arroz Escritório Escritório Folha 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 Com fome Com fome Porquê 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 Queimar 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 Falar Falar Baixo Baixo Perto Perto Aguarde Aguarde Agora 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 Teto 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 Entre 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 Suave 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 Longo 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 Fraco 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 Teste 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 Film 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 Botão 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 Exercício 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 Agora Agora Teto Teto Entre Entre Suave Suave Longo Longo Fraco 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 Teste Teste Film 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 Botão Botão Exercício 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 Gentil 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 Balanço Passeio 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 Soultrar 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 Friado 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 Ótimo 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 Greve 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 Hora 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 Conced 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 Faca 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 Gentil Gentil Balanço Balanço Passeio Passeio Solter Solter Friado Friado Ótimo Ótimo Greve 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 Com sede Faca Faca Escola 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 Fango Frango 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 Dicionário 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 Deixei 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 Oeste 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 Livre 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 Campo 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 Bandeira 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 Justo 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 Morto 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 Escola 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 Frango Frango Dicionário 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 Deixei 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 Oeste Oeste Libre Oeste Livre Oeste Livre Justo Morto Morto Tigre 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 Postar 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 Carta 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Fácil 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 Gordura Veado 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 Corredor 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 Conversa 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 Nota 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 Tigre Tigre Postar Postar Carta Carta Por quê? Por quê? Fácil Fácil Gordura Gordura Viado Viado Corredor 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 Conversa Conversa Nota Nota Mover 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 Junts 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 Out 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 Viver 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 Tinta 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 Amor 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 Do Tinta Tinta Tentou As Tinta 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 mover junte-se telefone alto alto viver viver tinta tinta em em amor amor cruz cruz excitar-se excitar-se barco 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 ar perders 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 mal 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 angi todos gritares 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 mo merda café da manhã sino sentir 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 de 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 câmera 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 barco barco ar ar perder-se 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 mal mal gritar 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 café da manhã café da manhã sino 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 sentir 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 ee de ee câmara Câmara Boneca 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 Vapor 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 Piquenique 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 Também 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 Branco 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 Cofinho 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 Casaco 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 Maravilha 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 Barulho 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 Fogo 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 Boneca Boneca Vapor Vapor Piquenique Piquenique Também 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 Branco Branco Cofinho Cofinho Casaco 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 Maravilha 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 Barulho 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 Fogo Fogo Osso 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 Cuidado 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 cenário 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 lento 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 posso 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 chantar 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 carne 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 plano 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 sair 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 osso osso cuidado 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 cenário cenário por lentes eu fui eu Chandler chantar chantar 5 pedro Jantar Carne Carne Plano Plano Sair Sair Sombrio 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 Espalho 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Gostar 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 Crem 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 Descansar 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 Levar 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 Água 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 Assim 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 Frio 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 Sombrio Sombrio Espelho Espelho Em breve Em breve Gostar Gostar Creme Creme Descansar 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 Lavar Lavar Água Água Assim Assim Frio Frio Cidade 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 Mulher 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 Morango 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 Clima 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 Metvo 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 Comida 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 Tiro 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 Fructo Fracto Fracto Fructo Fracto FACTO TEMPESTADE 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 CIDADE CIDADE MULHER MULHER MORANGO MORANGO CLIMA CLIMA METRÓ METRÓ COMIDA COMIDA TIRO TIRO DAR DAR FACTO 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 TEMPESTADE 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 RAINHA 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 NOITE 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 CHORO 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 Brilhante 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 Triste 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 Ódio 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 Pauzinho 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 Estrada 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 Devo 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 Período De Férias Período De Férias Período De Férias Período De Férias Rainha Rainha Noite Noite Choro Choro Brilhante Brilhante Triste 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 Ódio 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 Estrada Estrada Devo 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 Mesmo Mesmo Através 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 Volta 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 Apagador 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 Família 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 Cava 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 Quadrado 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 Importam 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 Tio 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 Dizer 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 Mesmo. Mesmo. Através. Através. Volta. Volta. Apagador. Apagador. Família. Família. Cava. Cava. Quadrado. Quadrado. Importam. Importam. Tio. Tio. Dizer. Dizer. Jardim. 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 Menina. 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 Mandar-se. Mandar-se. Mandar Mandar Março 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 Famoso 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 Virar 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 Pegue 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 Usar 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 Certo 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 Dólar 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 Menina Menina Mandar 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 Março Março Ele Famoso 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 Dólar Famoso Famoso Virar Famoso Usar Certo Certo Dólar Dólar Chuva 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 Aeroporto 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 Ainda 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 Saltar 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 Azul 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 Mapa 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 Forma 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 Molhado 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 Caso 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 Sal ammo responded Ainda Slow Wald Aeroporto Aeroporto Ainda Ainda Saltar Saltar Azul Mapa Mapa Forma Forma Molhado Molhado Caso Caso Presta Presta Construir 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 Sujo 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 Fim 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 Alongo 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 Genela 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 Ocupado Areia 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 Anel 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 Despertar 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 Bonita 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 Construir Construir Sujo Sujo Fim 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 Ao longo Ao longo Genela Genela Ocupado 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 Areia Areia Anel 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 Despertar 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 Bonita 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 Bajse 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 Fino Fino Surpresa 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 Avô 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 D'autres 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 Responda 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 I I I I I Costoneiro Costoneiro Isto 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 refeição 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 baixa baixa fino fino surpresa surpresa avô avô de outros de outros responda responda segunda i i costumeiro costumeiro isto isto refeição 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 tênis 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 suco 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 tornar-se sobre 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 acerta acerto acerta 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 Feliz Esqueço 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 Olavo 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 Mar Mar Tênis Tênis Cidade Cidade Suco Suco Tornar-se Tornar-se Sobre Sobre Acertar 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 Feliz Feliz Esqueço 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 Olavo 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 Venha 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 Seguro 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 Azé 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Chave 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 Boa, 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 legal, 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 computador, 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 boca, 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 escalar, 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 venha, venha, seguro, seguro, asa, asa, topo, chave, 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 boa, boa, legal, legal, computador, 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 boca, boca, escalar, escalar, 100, 100, 100, 100, abaixo, 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 esta noite, esta noite, esta noite, esta noite, Primo Coração 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 Esperança 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 Darfo 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 Clube 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 Fazer compras Fazer compras Sem Sem Abaixo Abaixo Esta noite Esta noite Primo Primo Coração Coração Esperança Esperança Garfo Clube Clube Lista 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 Pessoas 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 Que estão Está 1 Mil 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 Vejo 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 Deslizar 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 Fechar 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 Viagem 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 Cheiro 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 Rir 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 Lindo 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 Pessoas Pessoas Questão 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 Mil Mil Vejo Vejo Deslizar 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 Cheiro Rir Rir Lindo Lindo Pergunte 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 Equipe 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Desenhar 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 Festa 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 Quer 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 Corpo Corp 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 Ir 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 Abrir 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 Pergunte Pergunte Equipe 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 FESTA QUER QUER CORPO CORPO NÓS NÓS IRMÁ IRMÁ ABRIR ABRIR MAIO 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 VESTIDO 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 PERIGOSO PERIGOSO ONTEM 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 SHAN 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 GRUPO 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 JUNTOS 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 CAIXA Caixa Forte 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 Contagem 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 Meio Meio Vestir Vestir Perigoso Perigoso Ontem Ontem Chá Chá Grupo Grupo Juntos 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 Caixa Caixa Forte Forte Contagem Contagem Profundo 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Pergar 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 Loja 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 Nome 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 Més 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 Urso 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 Pista 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 Novo 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 Profundo Profundo Cópia de Copia de Copia de Pagar 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 Loja 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 Nome 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 Més 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 Urso 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 Pista 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 novamente ouvir 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 palavra 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 frequentemente 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 calça 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 arki ris arki ris arki ris Arqueriche Blitz 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 Bebida 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 Tampa 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 Ano 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 Novamente Novamente Ouvir Ouvir Palavra Palavra Frequentemente Frequentemente Calça Calça Arqueriche 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 Coício Bum 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 Bloca Broca Trampão Lago 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 Ocultar 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 Velozes 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 Caminhava 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 Homem 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 Gravata 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 Sul 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 Mudança 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 Rico 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 Não 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 Lago 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 Ocultar Ocultar Velozes 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 Jurado � Mas Sul Mudança Mudança Rico Rico Não Não Dom Do 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 Então 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cheio 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 Batata 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 Isse 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 Com 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 Maio 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 Para Para Dentro Para Dentro Para Dentro Para Dentro País 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 Dom 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 Então Então Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cheio Cheio Batata Batata Lidar com Isse Isse Com Com Maio Maio Para dentro Para dentro País País Música 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 Mangueira 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 Tiroto 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 Café 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 Caloroso 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 Pera 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 Machucar 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 Seco 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 Ler 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 Jogos 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 Música Música Mangueira Mangueira Teroto Teroto Café Quiloroso Quiloroso Pera Pera Machucar Machucar Seco Seco Ler Ler Jogos Jogos A A A A Conjunto 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 Gosto, 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 Gosto Exposição, 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 Exposição Popt, 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 Popt Pato Esquerda 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 Bola Cavalo 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 A A Conjunto Conjunto Gosto 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 Exposição Exposição Popt, 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 Pato, 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 Esquerda 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 Que 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 Bola 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 Cavalo Cavalo Começar 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 Doente 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 Difícil 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 Pesado 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 Enfermeira 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 Serviço 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 Bem-vinda 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 Seu 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 Notícia 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 Acampamento 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 Começar Começar Doente Doente Difícil Difícil Pesado Pesado Enfermeira Enfermeira Serviço Serviço Bem-vinda Bem-vinda Céu Notícia Notícia Acampamento Acampamento Degrau Negrau 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 Centro 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 Pinho 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 Grosso 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 Alta Cesta 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 Vestem 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 Ombro 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 Classe 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 sala 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 negrau centro centro pinho pinho grosso grosso alta alta cesta cesta vestem vestem ombro ombro classe classe sala sala mercado ombro 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 Escrever Ensinar 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 Piloto 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 Sonho 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 Escrever 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 Gastar 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 Pé 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 Buraco 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 Escrever 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 Piloto 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 Sonho Sonho Escrever 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 Gastar gastar pé pé maçã 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 uva 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 Verão Eles 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 Ver 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 Nadar 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 Meio 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 Linha 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 Dirigir, 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 maçã, maçã, uva, uva, verão. Verão Eles Eles Ver Ver Nadar Nadar Meio Meio Linha Linha Cansado 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 Dirigir Dirigir Chão 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 Sorriso 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 Uma vez, experimentares, 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 experimentares. Cabeça, cabeça, cabeça. Cabeça, colina, 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 colina. Ter Compreendo 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 Camisa 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 Início 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 Chão Chão Sorriso Sorriso Uma vez Uma vez Experimentar Experimentar Cabeça Cabeça Colina Colina Ter Ter Compreendo Compreendo Camisa 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 Início 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 Só 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 Apreciar 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 Quando Quando Vela 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 Vai 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 Visita 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 Cassette 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 Bicicleta 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 Igreja 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 Tambor 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 Só Só Apreciar Apreciar Quando Quando Vela Vela Vai Vai Visita Visita Cassete Cassete Bicicleta Bicicleta Igreja Igreja Tambor Tambor Qualquer 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 Mão 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 Flor 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 Rosa 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 Fruta 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 Ovo. Más. 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 Debaixo. 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 Manhã. 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 Gelo. 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 Qualquer. Qualquer. Mão. Mão. Flore. Flore. Rosa. Rosa. Fruta. 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 Ovo. Ovo. Más. Más. Debaixo. Debaixo. Manhã. Manhã. Gelo. Gelo. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Pensar. 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 Pequeno Alto 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 Último 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 Açúcar 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 Bravo 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 Onze 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 Du 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 Bolo 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 Colega de classe Colega de classe Pensar 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 Pequeno Pequeno Alto Alto Último Último Açúcar Último Açúcar Açúcar Bravo 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 Onze Onze Du Du Bolo Bolo A rua A rua A rua Enviar 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 Vender 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 Mat 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 Nuvem 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 Park 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 Perin 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 Pared Pronto 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 História 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 Piscina 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 A rua A rua Enviar Enviar Vender Vender Mate Mate Nuvem Nuvem Parque Parque Pared Pared Pronto Pronto História História Piscina Piscina Escolher 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 Golpe 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 Minuto 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 Colher 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 Doces 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 Pôr Pôr Por Pôr 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 Verbi 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 Foguete 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 Rei 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 Primavera 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 Escolher Escolher Golpe Golpe Minuto Minuto Colher Colher Doces Pôr Pôr Bebê Bebê Fregue Fregue Rei 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 Primavera Primavera Cinzento 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 Rápido 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 Jouel 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 Faz óleo, 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 diário, diário, diário. Diário, braço, 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 pão, pão. Pão, táxi, táxi, táxi. Lua, 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 lua. Cinzento, cinzento. Rápido, rápido. Rápido, joelho, joelho. Faz, faz óleo, óleo. Diário, diário. Diário, braço, braço. Pão, pão. Táxi, táxi. Lua, lua. Sal, sal. Sol, sol. Obrigado. 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 Dança. 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 Conhecer. 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 Atrás 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 Senhor 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 Lápis 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 Era 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 Perna 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 Cedo 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 Sal Sal Obrigado 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 Dança 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 Conhecer 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 Atrás 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 Senhor Senhor Lápis 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 Pássaro Lançar Lançar Lição 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 Bolsa 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 Preto 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 Vidro 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 Sibonete Vainho 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 Pássaro Pássaro Lançar Lançar Lição Lição Bolsa Bolsa Madeira Madeira Preto Preto Vidro Vidro De volta De volta De volta Sibonete Sibonete Banho Banho Prazer 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 Dormir 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 De praia De praia De praia Meia 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 Deus 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 Dinheiro 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 gato, 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 muitos, 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 muitos. Estação, registro, registro, registro. Registro, prazer, prazer. Dormir, de praia, meia, meia. Deus, Deus. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, gato, gato. Muitos, muitos, muitos. Estação, estação. Registro, registro. Ecento, ecento, ecento. Banco, banco. Banco, banco. Trem, 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 Idiota, Idiota, Idiota. Louco, louco. Louco, louco. Beza. 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 Templo. Hoje. 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 Contar. 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 Contar Tarde 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 Assento Assento Banco Banco Trem Trem Idiota Idiota Louco Louco Peça Peça Templo Templo Hoje Hoje Contar Contar Tarde Tarde Passar 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 Repetidos 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 Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Exemplo 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 Morrer 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 Corre 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 Eu 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 Conhecer 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 Lábio 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 Livro 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 Passar 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 Repetir 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 Do quê? Do quê? Exemplo Exemplo Morro 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 Conhecer. Lábio. Lábio. Livro. Livro. Carimbo. 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 Porta. 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 Prato. 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 Cabelo. 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 Balão. 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 Aqui. 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 Cam алco. Fresco. 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 Guarda-chuva Nunca Nunca Paz 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 Carimbo Carimbo Porta Porta Prato Prato Cabelo Cabelo Balão Balão Aqui Aqui Fresco Fresco Guarda-chuva Guarda-chuva Nunca Nunca Paz 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 Fita 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 Cop 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 Quem 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 Ilha 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 Sap Sap Futebol 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 Veja Vaja Veja 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 Zelf Ganhar Grant Grande Grande Fita Fita Copo Copo Quem Ilha Ilha Sapato Sapato Futebol Futebol Veja Veja Deve Deve Ganhar 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 Grande Grande Cantares 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 todos qual 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 ela 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 Urama 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 Acontecer 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 tubo ônibus 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 árvora 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 cantares cantares todos todos qual qual Ela, ela, programa, programa, acontecer, acontecer, crescer, crescer. Tubo, tubo, ônibus, ônibus, árvore, árvore, par, PAD, PAD, ESTUPIDO, 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 RESTAURANTE, RESTAURANTE 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 PAI 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 JOVEM 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 PONTO 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 ASA 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 IRMÃO 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 CASTANHO 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pato Pato Estúpido Estúpido Restaurante Restaurante Pai Pai Jovem Jovem Ponto Ponto Aja Aja Irmão Irmão Castanho Castanho Eu vou Eu vou Faço 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 Limitar 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 Coisa 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 Brato 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 Problema 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 Fumaça 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 Dente 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Batida 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 Loja 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 Faço Faço Limitar 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 Coisa Coisa Barato Barato Problema 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 Fumaça 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 Dente 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 Com licença Com licença Batida 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 Longe 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 Desculpa 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 Longe Desculpa Longe 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 Depois de Depois de Transportar 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 Otono 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 Rapidez 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 Otono 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 Caminho Diversão 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 Macaco 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 Desculpa 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 Avião Avião Depois de Depois de Depois de Depois de Transportar 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 Otono Otono Rapidez Rapidez No No Omer No 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 Caminho Diversão Macaco Comprar 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 Almoço 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 Comer 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 Mesa 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 Rocha 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 Excelente 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 Vaca 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 Motor 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 Montanha 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 Comprar Comprar Almoço Almoço Comer Comer Mesa Mesa Rocha Rocha Excelente Excelente Vaca Motor Motor Violão Violão Montanha 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 Montanha